Olha lá, já se passaram alguns anos Nem sequer vinhas nos meus planos Saíste minha sorte grande E eu cá vou, usando os louros deste achado Contigo de braço dado Para todo um lado Eu vou até morrer Sertei se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Meu amor Eu vou até morrer Sertei se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti E olha lá E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti E se o chão desabar E se o chão desabar E se o chão desabar E se o chão desabar